Escuto a música silenciosa de meu coração Sou um homem como um que eu Ainda não me enviador Prazer de viver e morrer como um homem Mas o meu coração de poeta hoje é caminhar solidão Que às vezes nasce esvagueiras e festas imensas Sem o ar e com as fibras intensas que sonham Ninguém é bom e eu sou bem Quando perdi de tanta gente de repente Mesmo eu com meu automóvel trazendo o fim O profundo silêncio da música Ainda não me enviador Ainda não me enviador Ainda não me enviador Tua música silenciosa de petergados Petergados O hóspedido é da senhora O menino do reto é da senhora Rosa do tempo, o sujo de beleza Você começa a ter uma de mim Isso! Rosa do tempo, a senhora do reto é da senhora É verdade, né? É, que é pegar do menino bonito O inferno bonito é da senhora Rosa do pregosto de beleza É, que é o tempo, a senhora do reto é da senhora É, que é a senhora do reto é da senhora É, que é a senhora do reto é da senhora Eu sou o meu amor Você jogou bem? Você jogou bem? Cara, mas é incrível como... Assim, a sua notação está perfeita Mas é muito incrível como... Com você! É, que é a senhora do reto é a senhora do reto é da senhora E aí